Vai mostrar eu? Só mostra eu quando tem crise Finalmente tô sendo utilizado e não é no momento de crise Não tô aparecendo aqui pra pedir, pra confiar Tudo bem que a gente não tá ainda daquele jeitão, mas enfim E aí 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 Uau Tom Caralho, moleque Muito bom A gente falou de que a gente queria ter um jogo um pouco menos previsível um pouco mais, né, com variáveis no jogo Só que chegou um momento onde só tinha isso A gente parou de organizar o jogo E a gente sabe que não é assim, que um time bom joga Um time bom tem que ter o foco em objetivo, tem que ter o plano Então a gente sentou bastante Conversou bastante pra gente tentar Organizar um pouquinho mais nosso jogo Essa hora foi boa, né? A minha foi boa também, né A minha foi boa também, né, de sair daqui Não tem o significado da nossa turnê, sabe? A gente joga como A gente joga todo mundo A gente joga A gente joga A gente joga A gente joga A gente precisava melhorar no treino também A gente precisava ter treinos mais produtivos E eu acho que a gente conseguiu ter isso Eu tenho flash, eu não consigo Por que? Você quer ultar? Não, eu estou dizendo Faz sentido, tipo, se ele puder Eu quero que ele esteja aqui, não aqui Ok, agora ele perdeu Ele perdeu o treino Ele perdeu a minha condição Todo mundo bem focado, isso é melhor Eu quero que ele perdeu Ele perdeu o treino Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Perceber Porque, realmente R$$%&&&&&$%&&&T&&&'s Eu quero que ele estejaいる Eu vou que ele esteja falta Nos diferentes É melhor do que isso. Liu é um problema progredor. Progredor. Um bom jogador. Acho que a gente confia muito que a gente é um time muito forte, que a gente tem jogadores muito fortes. Então por mais que a gente tenha tido essa crise, essa bagunça toda, a gente sabe que só depende da gente recuperar. A gente estava passando por momentos tensos, então a gente está com o corpo bem tenso assim. Sendo sincero, eu estava precisando muito dessa massagem. Alô, Pen Gaming. Estamos felizes por essa carta chegar até vocês nesse momento. Entendemos que as últimas semanas têm sido de muito esforço, dores de cabeça e tensão. O que pode atrapalhar no foco necessário para enfrentar o desafio do dia a dia. Como pro players. E quando a dor de cabeça ou enche a queca vem, Doflex Uno entra em cena. Pronto para tancar a dor e permitir que vocês voltem a se confetuar totalmente no jogo. Sabemos que nos últimos dias têm sido difíceis com o CBLOLo Lando. E para nós, Pen mais Doflex Uno é uma parceria tão forte que ao vermos o COI de vocês, quisermos proporcionar um momento único. Nosso objetivo é garantir que vocês possam continuar fazendo o que fazem de melhor. Obrigada e somos justos. Com Doflex Uno como aliado, vocês podem deixar a dor com ele e podem enfrentar a cada desafio com determinação e foco. Doflex Uno convida vocês para um dia inteiro no SPA cuidadosamente planejado para que vocês possam focar em vocês para depois se dedicarem exclusivamente aos seus desafios. Que nossa parceria seja de confiança, pois vocês sabem que na sua jornada a dor aparecer, Doflex Uno é seu aliado. Estamos ansiosos para continuar a apoiá-los em seus sucessos futuros. E lembre-se, vocês jogam Doflex Uno Tanka. GGWP Doflex Uno. Tamo junto, Doflex Uno. Relaxar um pouquinho, né? Se estiver no áudulo e tem só um áudulo, ele é mais dolorido. Esse é um dos lugares. Se estiver no áudulo, de qualquer dia, se estiver bloco. Ipinestando o áudulo e tem só um lugar pra se perder. A vida vai se perder. Super next! Nossa, que malinha! Que malinha! Nice car service! Eu sou. Eu sou muito bom. Sabe? Sabe de tesoura, né? Relaxado, hein? Já relaxou? Relaxei. Não foi muito mais. Querendo ou não, agora é o tudo ou nada, agora é o que vale mesmo, então a gente não pode mais assilar, então eu sinto que a gente tá vindo mais focado do que a gente tava nas últimas semanas, pelo menos. Nós estamos no outro lado, gente. Nós estamos no outro lado. Esse boneco é estúpido, se ele pega vantagem é pior ainda. Sim, porque se preparou muito bem pra essa semana, então eu tô bastante confiante no meu jogo agora, o que a gente quer procurar pro jogo. Mano, nas últimas semanas a gente já vem reforçando isso, mano. A gente precisa jogar 5, a gente quer jogar 5. Vai, Manifliel. Jogando quantos já? 2 por nada, né? 2 por nada, né? Outro 6, né? 6, né? Acho que é 6. Tem menino na mata, tem menino. Tem menino na mata, 18 centígris. Tem, wow. Quatro lugares. Temơn o momento alguma? Tem momentos. Tem momentos Há um momento en igual que você espera. Há um momento já não mistério, né? Há três vezes, né? Three times to before. Depois terminado seguidores. Então em sila, não me der THEYER infeliz. T bin quests. Tem momentos né, aqui também. Tentamente. Mas eu acho que foi um bom tempo para mim, como nós devemos pensar sobre o jogo, sabe? Taitanya nos dá um avanagem para nós sem o ego, por exemplo, certo? Eu acho que foi um bom conversar, sabe? Por dois meses, pelo menos. Por que nós precisamos de avanagem? Nós estamos no avanagem, certo? Nós não falamos sobre o jogo, não é? Sim. Então, como nós estamos pensando agora, é muito diferente para mim, é tipo 10x diferente, sabe? Mas, Taitanya, você precisa mostrar para nós, ok? Como nós usamos avanagem, como nós fazemos avanagem, ok? Você precisa mostrar, ok? Ok? Ok. E, Kaka. Ok. Nós clicamos em Sola, controle, ok? Então, vocês estão prontos, galera. Eu quero que nós possamos ter um pouco de divertimento também, porque, eu quero dizer, antes, na temporada regular, nós estávamos muito pressão para fazer algo certo, sabe? Nós estávamos meio que perdemos no processo, mas agora estamos na maneira correta. E, eu acho que, eu acho que, nós estamos orgulhosos de quem somos como equipe. Ok. Eu sou orgulho também. Eu quero que vocês possam mostrar. Como essa semana, ok? Ok. Para a equipe, e confiar nos outros, ok? Ok. Ok. A clave para mim é só estar calmo, ok? Ah, isso é importante. Não precisa ser calmo. 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 Ok. Calmo! 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 E vem com a gente? Vem com o Dracabum. O jogo um. Tá! Valendo! Eu sinto que a gente estava muito frio ainda no primeiro jogo. A gente estava tomando decisões ruins individualmente. A gente estava jogando mal. Também tive uns jogos... Umas plays ruins. Um pouco mais lentas. Um pouco mais tensas. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu fazer ainda um jogo melhor do que a gente estava fazendo na fase regular. Então, acho que a gente estava um pouquinho mais organizado, conseguindo sair com a vitória. O que é o Spine atende? Nós estamos em frente e temos o controle do jogo. Porque nós devemos escolher a situação, não o inimigo. Nós devemos escolher. E não podemos escolher algo, só podemos escolher. Então, eu digo, faça o melhor, sabe? Só o campeão, sabe? É um jogo, sabe? Nós não temos que fazer o jogo. Ok? Jinkendo, quando você faz um jogo, só seja calmo. Eu nunca vi um campeão lá. Eu acho que a gente estava um pouco tenso, sim. O segundo jogo, eu acho que a gente ainda não estava no clima 100%. Atrapalhou um pouco o nosso draft. Não acho que era o draft que a gente queria fazer. Também jogamos mal. Então, acho que juntou esses pontos, acabou virando um ponto muito grande. Então, acabou que foi um jogo ruim mesmo, assim. Foi meio até estompe, né, da parte deles. A gente não teve muita chance de ganhar. Eu acho que o principal pra gente conseguir manter o foco é a gente saber o que a gente tem que fazer. Então, no playoff, assim, em momentos que eu estou um pouco mais nervoso, eu lembro do nosso macro, eu lembro do que eu aprendi nos treinos. O principal pra mim é a gente estar sempre conversando, sempre sabendo o que a gente quer fazer, que o jogo vai ser bem mais clean. Mas vocês devem fazer a comunicação, sabe? Para mim, deve ser bom. Eu acho que é isso, ok? 5 minutos. Apenas com a competência com o seu campeão. É isso? Apenas com a competência. Apenas com a competência. Ok? 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 E fique relaxado, gente. Vocês vão fazer o melhor draft, então... Ok? É tudo bem. É tudo bem. Vocês vão fazer o trigo. 1, 2, 3, 4! Ao longo da série, a gente foi sentindo melhor. Todos estão aqui, ok? Todos estão aqui. Boa! 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 O DJ do Gaúcho... Fala do M gångo! Associação... A área do Home... Ela sempre volta. Ela vai, ela trola. Mas ela volta, ela carrega. Ela é diferenciada! E tem de pension. Esse lugar! Boa! primeiro benefit genuinho Boa! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Gente, apenas fique calmo, ok? Eu quero dizer, depende do que vocês estão focados nesse jogo, ok? E o jogo 4 foi onde a gente estava um pouquinho mais solto, né? A gente fez mais play, a gente construiu mais vantagem ainda. Ficou bem forte de Lee Sin. É um bom jogo! Ai, W! Kaka, tu joga muito! Vou chutar ele na parede. Eu não vou botar um pouco, galera. E aí, W! Cancel! Mais Kaka! A gente estava com o jogo ganho, basicamente, né? A gente estava na base dos caras ali. E quando a gente morreu, eu vi eles dando TP bot, né? Tinha uma Wave bot lá, nossa base. Eu lembrei do jogo da PEN contra o NTZ em 2015, 16, não lembro muito. Mas era um jogo que a PEN estava estompando muito. E eles morreram na base dos caras. Os caras têpo bot, foi andando até o bot e deram o GG. Na hora que eu vi isso, eu pensei, mano, fudendo. Bota, 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 bota. DTP bot, bota. Depois da situação, eu vi os Minions vindo, aí eu comecei a gritar, dar calma, falar, mano, que dava pra fazer. Porque eu sentia que a gente ainda podia ganhar. Os caras BGG, guys. Minions, Minions ganham GG. F*** Minions, please. F*** Minions. Vocês perderam pros Minions! Vocês são horríveis! Vocês são horríveis! Euенно! Vocêtsa! Francisão! Francisão! Meu time está de volta, f***! Meu time está de volta, miaralho. O peso desta camisa é especial! É inevitável eu não falar que deu alívio, porque a gente treinou bastante, a gente estava com muita expectativa também nesse jogo. Eu acho que não foi clean como deveria ser, mas a gente saiu com resultado positivo. A gente conseguiu fazer bastante coisa que a gente estava treinando dentro da série também. Eu acho que... Eu acho que... É hora de realmente se acordar. Claro que antes, e eu ainda me senti que poderia ser melhor do que isso. Eu não queria que eles se relaxassem com essa linha. Foi o primeiro passo para mim. Então, vamos fazer uma libra? Ah, ah! O que? Você mantém a nossa loja? O que? Você está muito empregado? Não. O que? 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 Eu sinto que a gente está no caminho certo não só disso, mas acho que a gente está mais organizado. A gente está tendo mais plano do que a gente quer fazer como um time, como um todo. Eu sinto que realmente a gente está melhorando a cada dia, então acho que a gente está melhor agora do que a gente estava até na época que a gente estava bem no começo do campeonato. Família! No 3 golpe! No 3 golpe! No 3 golpe! No 3 golpe!